Seu sacrifício vivo de verdade, a prova viva que tu és o meu milagre, como é lindo Deus, a tua fidelidade Eu sei que tu és fiel, eu sei que tu és fiel Não importa o que o mundo diz, no Senhor eu posso confiar, a tua palavra não pode falhar